E aí, abertureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, abertureiros. Estou aqui em Banabuiu, hoje dia 9 de janeiro de 2020. Deu uma chuvinha boa aqui agora de manhã. Agora são precisamente 11h30 da manhã. Ontem eu fui a Aqxadá e estou indo agora novamente. Vou a Aqxadá de novo. Só resolver uns probleminhas aqui. É coisa assim, mas Cecília, pega um bolo. Vai ter um aniversário e estão montando alguma coisa. Aqxadá tem umas coisas lá e foi recomendado. Mais ou menos isso. Entendi eu sei direito. Maria não vai. Então, aventureiros, aqui embaixo das árvores, nós vamos de carro. O asfalto começou a reformar, mas não tem essas coisas não. Tem muito buraco. Esses buracos com água dentro é complicado. Beleza? Então é show. Aventureiros, já em Aqxadá, aventureiros. Estava dirigindo, não quis filmar. Muito buraco. Estrada não está muito boa ainda. Estamos aqui perto das lojas americanas. Viu uma coisa interessante? Um cruzeiro ali em cima, olha. É bonito. Pedra. Aqxadá é conhecido como as pedras, não é? Está chovendo, viu? Aventureira está chovendo. Hoje é dia 9 de janeiro de 2018. 1h13 da tarde. Está chovendo. 1h14 da tarde aqui agora. Estamos aqui no centro de Aqxadá. Estamos aqui na papelaria. Comprar uns negócios aqui, umas coisas. E vamos sair daqui a pouco. Beleza daqui. Colocando o piche. É um sonho dessa estrada tomada. . . . . . . O que é isso? Eu vou poder faltar Chegamos em Banabuiú E o bolo está inteiro Está inteiro, dizine? Não Não? Não, não sei como ele está Nós não estamos filmando não E aí eu te rindo, não se preocupe JASC Aventuras Família Sobre Rodas This is so hard Love is so hard Walking all day and all night